Sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul Vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul E tumbar com a vela branco navegando é tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Goza e grana, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo sereno E se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida Eu sou muito doce da escola, agradeço a todos os atendidos Aplausos Aplausos Música 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 Música